A Câmara do Recife aprovou o requerimento que solicita o reforço do policiamento no entorno do mercado público do bairro da Encruzilhada. O vereador Zé Neto, autor da proposição, destacou a insegurança vivida por comerciantes e frequentadores do espaço. No último dia 4 do 5, fizemos uma vistoria, uma visita ao mercado da Encruzilhada, onde recebemos várias e várias solicitações. E aqui eu registro que a Casa tem uma frente para tratar dos mercados das feiras, presidida pela nossa presidente vereadora Ana Lúcia. Mas fiz questão de subir à tribuna desta Casa, porque foi uma queixa recorrente, uma solicitação recorrente de todos os permissionários na solicitação. E aí fiz esse apelo ao comandante-geral, que trata esse requerimento da Polícia Militar, para que fosse feito uma... intensificasse o policiamento ostensivo no bairro, devido a várias e várias ocorrências de roubo e de segurança causado e relatado por tantos permissionários. Essa questão da segurança dos mercados é algo, inclusive, que nos preocupa. A gente já trouxe esse debate à Casa, V. Exª tem nos ajudado, inclusive. E aí eu preciso lembrar da discussão do armamento da Guarda Municipal do Recife. No relatório que a gente entregou a essa Casa, V. Exª, entregamos ao presidente também da SESURB, os órgãos competentes, nós relatamos isso, a questão da insegurança que o povo se sente dentro dos mercados.